Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou o Renato Tchariã, dirigente do Templo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Cruzelhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneiros de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda, que é um canal de Umbanda e religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para aquilo que você busca, para a tua caminhada, enfim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, te peço uma oportunidade. Aqui embaixo, já se inscreve no canal, é tranquilinho, está aqui o botão inscrever-se, vai lá, clica lá, dá essa força. Clica também no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba. E para você que já é da família devanesa e para você que acabou de chegar, agora eu peço para que você clique no like ou no dislike, mas haja, faça alguma coisa, movimenta. Não gosta de mim? Clica no dislike direto, não tem problema nenhum, mas vamos agir, vamos sair da inércia. Mas eu acredito que a família devaneios é like na certa. Pois bem, estou aqui, hoje vou trabalhar de casa, aproveitei para gravar esse vídeo, estou até com a blusa aqui do terreiro. Estou aqui, obviamente, com a página inicial do devaneios. Por favor, vai lá, já se inscreve. Vai lá não, vem aqui, né? Se inscreve e vamos para cima. Pois bem, ah, aqui na descrição desse vídeo tem todas as minhas redes sociais. Me segue lá também, Facebook, Instagram. Tem aqui embaixo também o link para a nossa primeira edição da revista do Paga Sempre Umbanda. Vai direto lá para a revista para você ver o nosso conteúdo. Também tem aqui os meus contatos profissionais. Se tiver alguma necessidade, eu sou advogado, está aqui embaixo também os meus contatos. E, pois bem, como a gente pode ouvir? Como a gente ouve os nossos guias? Como a gente ouve as nossas entidades, nossas, né? As entidades que nos acompanham, as entidades que nos servam. Como a gente consegue fazer para ouvir essas entidades? É disso que a gente vai falar hoje. Se eu tivesse aqui alguém que fizesse uma vinheta, eu ia falar, roda a vinheta, a gente já volta. Mas eu não tenho, então eu vou tomar um gole do meu café e vamos embora. Espera aí. Hum, café com leite. Vamos lá. A gente tem uma visão, às vezes, muito equivocada das coisas. A gente acha que se o guia quiser falar com a gente, no dia da gira, a entidade que nos acompanha ou alguma outra entidade da casa vai chegar e vai dar aquela mensagem que vai mudar a nossa vida, vai trazer uma realidade diferente e vai abrir os olhos da gente. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes isso não acontece. A espiritualidade, o plano espiritual, ele passa, eu diria que o tempo todo, quase gritando no nosso ouvido, nos direcionando, nos encaminhando, nos intuindo. Mas 90% das vezes a gente faz questão de não entender, de não ouvir e de fazer o contrário. A espiritualidade está lá, vai para a direita, vai para a direita, vai para a direita, aí você passa, vou para a esquerda. Aí dá problema. Aí eu vou lá no terreiro reclamar. Mas é porque a gente não soube interpretar. Enfim, e aí como é que a espiritualidade faz para se comunicar comigo, com você, com todos nós, diante dessa dificuldade? Muitas vezes, de fato, a gente não está com essa conexão com o plano espiritual. Isso não é uma falha, isso é natural. A gente está num mundo de uma vibração densa, de uma vibração baixa. Então, às vezes, eu não consigo interpretar o que a espiritualidade está me falando. Mas, diferente de nós falhos mortais, a espiritualidade é perfeita. Ela sabe como agir, ela sabe como proceder. E aí, ela não dá morro em ponta de faca. Ela desvia o foco dela e faz de uma forma que a gente consiga entender essa mensagem. Quer ver? Vem comigo. Quantas vezes já aconteceu, talvez, com você, nos dois lados, de alguém te chamar e te dar um recado, te falar alguma coisa, você fala, cara, eu precisava ouvir isso. Ou o inverso, você falar algo para algum amigo seu, para algum parente seu, para alguém do seu meio, e essa pessoa falar, meu, eu precisava ouvir isso que você falou. É a espiritualidade se comunicando. É a espiritualidade mostrando aquilo que precisava ser mostrado. Ou mais além. Quantas vezes, também, de repente, você não abriu, e aí vou apelar já, mas é uma realidade. Você abre o YouTube e tem lá uma sugestão de um vídeo nosso, de qualquer outro irmão, do pai Paulo, do pai Beto, do pai Adébio, enfim. Aí tem lá um vídeo que você resolve assistir, e é exatamente aquela mensagem que você precisava ouvir. Eu recebo aqui, nos comentários, muitas vezes, as pessoas falando, pai, parece que esse vídeo você fez para mim. Eu precisava ouvir esse vídeo. Eu precisava ouvir essas palavras. Eu precisava ver esse vídeo, ouvir esse vídeo. Eu precisava ver esse vídeo. Foi para mim que o senhor fez. Não, eu não fiz com essa intenção. Eu não fiz intuído, mas serviu para você, porque era a mensagem que você precisava ouvir naquela hora. E isso serve para tudo. Às vezes, um livro, você abre um livro, e a página que está, a frase que você lê é aquilo que você precisava ler. Qual é o livro? Qual é o Tecnológico mesmo? Depois que eu assisti o Kardec, dei algumas repensadas aí na vida. Pois bem, isso serve para... Às vezes, a mensagem vem num filme. Você se coloca num filme e pinta lá uma frase, um direcionamento, acontece alguma coisa que era aquilo que servia para você naquela hora. Essas formas de comunicação que a espiritualidade traz para nós são formas de que a gente consiga entender, ser ali, ser palpável quando a intuição, quando outras formas da entidade passar para nós essa comunicação, não estão dando resultado. A espiritualidade não desiste de nós. Nunca. Nunca, nunca, nunca. É simples assim. A espiritualidade não desiste de nós. Nós, às vezes, desistimos da espiritualidade porque nós somos falhos. Mas, enfim... Hum... Eu sei que, no imaginário popular, a gente sempre fica... Quando é coisa boa dos outros, a gente acredita. Quando é coisa boa para a gente, a gente nunca acredita. Então, a gente ouve aquelas... Como sempre, aquelas conversas de bastidor, de terreiro, conversas de vestiário. E a pessoa fala, nossa, porque eu estava lá trabalhando, e eu ouvi meu caboclo falar, meu filho, faça isso, faça aquilo, faça não sei o que. Não quero dizer que isso não existe, mas isso é muito difícil, isso é muito raro. E por que isso é muito raro? Porque o médium não é bom? Não, pelo contrário, o médium é muito bom. Só que, eu penso eu no meu dia, às vezes eu estou lá no escritório, tratando de situações delicadíssimas, complicadíssimas, de empresas e tal. E aí, imagina eu estou lá, de repente, e vem o meu caboclo e dá uma mensagem para a gira, alguma coisa. É muito raro. Como é que isso acontece comigo? No meu caso, em específico, como é que isso acontece? Por vezes, ou eu estou lá no terreiro, eu vou lá no terreiro e, pô, sou dirigente, a casa ali é minha, eu vou lá, às vezes, fazer as firmezas, fazer as coisas. E aí, neste momento que eu me conecto com o sagrado, então, assim, eu entrei em outra vibração, eu entrei em outro nível, aí, eu consigo captar as mensagens, as entidades, eu ouço a entidade falar comigo muitas vezes. Agora, é lá, é lá. Ou, às vezes, aqui em casa, eu estou aqui escrevendo algum texto de umbanda, falando alguma coisa de umbanda, pensando em umbanda, vem alguma mensagem, vem alguma intuição. Às vezes, aqui, fazendo vídeo, por que não? Já aconteceu de vir alguma mensagenzinha diferente para eu incluir no vídeo e de dar muito certo. Agora, isso não é regra, isso é exceção. No dia a dia, meu irmão, você levanta, você tem as suas dificuldades, você tem as suas complicações diárias, você vai trabalhar, às vezes, aí perde o ônibus, está chovendo, aí são as notas dos filhos na escola, e a gente tem que se preocupar, e aí volta, e aí tem que fazer mercado, tem que pagar a conta, tem que, ah, esquecer o boleto. São tantas as preocupações que nos puxam para a vibração terrena que fica difícil a entidade conseguir ficar perto de você e falar e você captar aquilo que ela está falando. Agora, a espiritualidade, sabendo disso, ela não vai ficar batendo nessa tecla, te falando, olha, faz isso, olha, faz isso, olha, faz isso. Não. Ela te dá essas mensagens subliminares. Ela te passa essa mensagem de uma outra forma, mas ela se faz entendida. Então, ela te dá essa mensagem por um amigo, por um livro, por uma mensagem na internet, ou você abre uma página do nada e tem lá alguma coisa escrita aqui que você precisava ouvir. Tem uma... O pai Paulo, ele conta uma história, ou contou para mim, pelo menos, que pensa da seguinte forma, a pessoa vai no terreiro, vai no terreiro lá e pede ajuda para conseguir emprego, 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 e não consegue, está difícil, está enrolado, não sei o que. E a espiritualidade, ajudando essa pessoa a todos os momentos, um belo dia, direciona essa pessoa, a pessoa pega, está indo para casa, vai, não, vou passar no mercado, vou comprar pão. Aí ela para no mercado, entra no mercado, no mercado ela encontra um amigo, começam a conversar, e dizem, ah, porque ela não é empresa, tal, não sei o que, a gente está precisando, aí a pessoa fala, pô, eu estou desempregado, aí manda currículo, chama e consegue emprego. Você entende que tudo começou porque a espiritualidade deu aquele estarinho para ela entrar no mercado? Não só para ela, porque o outro amigo empregado também está ali no mercado naquela hora. Não existem coincidências, não existem coincidências, ou é muita coincidência para ser coincidência. E aí essa pessoa, às vezes, se ela for uma pessoa agradecida, grata, uma pessoa de gratidão nos pilares da prosperidade, por favor, não tenha isso em mente sempre. Se a pessoa for uma pessoa grata, ela vai compreender isso e vai agradecer. Agora, a grande maioria vai falar o seguinte, está vendo, eu vou lá no terreiro pedir ajuda, não consegui, eu mesmo tive que me virar e consegui. A gente sabe que não é, eu sei, você sabe que não é. Então, pensa nisso, a espiritualidade, ela sabe como agir, ela sabe como proceder, ela sabe como fazer para eu te auxiliar naquilo opaco, naquilo que você precisa e não naquilo que você quer. Então, saiba compreender e ser grato aquilo que a espiritualidade faz por você por mensagens subliminares. uma frase de um livro, uma frase de um filme, uma palavra de um amigo que você nem sabe por que ele te falou aquilo, mas te serviu um vídeo que você assistiu. Tudo isso é o plano espiritual falando com você em todos os momentos. Enfim, não digo que não existe, A espiritualidade, existem médiuns, claro que existem médiuns, né? com essa potencialidade de estar, às vezes, trabalhando, estar no meio do escritório e ouvir a mensagem da entidade e saber interpretar isso. O que mais importante que a entidade falar é você saber interpretar. Mas nem tudo que você, que é a tua cabeça, é a entidade se manifestando. Pois bem, eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha ele nas tuas redes sociais. Te peço de novo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, clica no like, compartilha ele, vamos multiplicar essa informação se ela te fez sentido nas tuas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp do terreiro, desde que teu dirigente permita isso, enfim. Eram esses os meus mandatos para o dia de hoje. Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.